A região sul tem enfrentado uma forte onda de calor. Em algumas cidades do Rio Grande do Sul, os termômetros ultrapassaram os 40 graus. As autoridades alertam para os cuidados com a saúde de quem vai aproveitar o carnaval ou então precisa trabalhar exposto ao sol. Há 15 anos a rotina de Leonardo é trabalhar nas alturas, mas ele admite que nos últimos dias o desafio tem sido outro e que faz jus ao apelido da capital gaúcha, Forno Alegre. É horrível, parece que tu está numa sauna, tu sai do carro ali para trabalhar e já toma um choque, é muito calor. Na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, a prefeitura de Santana do Livramento está distribuindo água gelada para trabalhadores e moradores de rua. O refresco é importante também, muito bom. O governo gaúcho alertou a população para os cuidados em dias como hoje, de altas temperaturas. As recomendações são beber muita água, evitar ficar no sol entre 10 da manhã e 4 da tarde, usar roupas leves, chapéu e protetor solar. Além disso, não deixar crianças, idosos ou animais em lugares sem ventilação, como veículos estacionados. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, essa onda de calor pode repetir as máximas de até 40 graus, pelo menos até domingo, entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná. No decorrer do feriado, nós esperamos mesmo as condições típicas de verão, né, para essa época, que são pancadas de chuvas, isoladas, geralmente assim no período da tarde, a noitinha. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Tchau.